Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo falando sobre o concurso da Prefeitura de Cubatão, São Paulo, edital 2023. O edital aí que saiu, Banca e Ban, está de frente, para o cargo de analista de controle interno, beleza? Vamos fazer aqui um pequeno bate-papo sobre o assunto. Cendendo like, inscreva-se no canal, chega a mais. Então gente, são aí no total 5 vagas e uma vaga reservada para negros S barrafos. Os requisitos de escolaridade são ensino superior, incidências contábeis, direito, economia ou administração de empresas. Você vai trabalhar em 8 horas diárias. O padrão de vencimento é R$ 3.506,58. Lembrando que tem aqui o vencimento básico previsto na Lei 4.012 de 2019 e são os benefícios previstos na legislação atual. Vale alimentação, vale refeição, vale transporte, assistência médica ou hospitalar e odontológica opcionais. Tá bom, gente? O concurso destina-se a selecionar candidatos para o preenchimento das vagas em vacância relacionada conforme a edital. Então você acessa o edital, Banca e Ban, para várias informações. O que você vai ter que estudar para a prova? Você vai estudar português, noções de direito constitucional e tributário, noções de direito administrativo, administração financeira, orçamentária e responsabilidade fiscal, controle interno, auditoria, contabilidade pública e noções de informática. A função de informática está pouquinho aqui, hein, para você estudar. Vale a pena, beleza? Você que está na dúvida, poxa, faça essa prova ou não, pode fazer, pessoal. Poxa, Odir, eu estou achando o conhecimento básico muito pouco. Vai lá, eu sou melhor, participe. Conhecimentos são aproveitáveis. Você vai fazer essa prova agora, vai ter outras oportunidades para você fazer. Principalmente em São Paulo. São Paulo, concurso atrás do concurso. Beleza? Lembrando que o regime de contratação será o estatutário. Beleza, gente? Você, após um período ali, vai alcançar a tão sonhada estabilidade. Corra lá o site da Banca Organizadora, garanta sua participação. Se você tem um desejo de fazer, atente-se quanto a recomendações que estão no edital. Vale a pena, pessoal. E é isso. Espero que você tenha ajudado. Até a próxima. Eu fui.